A presidenta Dilma anuncia consulta popular para definir a reforma política no Brasil. Quero nesse momento propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. No anúncio, a presidenta Dilma propõe pacto para controlar a inflação, mais recursos do pré-sal para a educação, médicos estrangeiros onde houver falta de médicos brasileiros. Defendeu ainda mais qualidade no transporte público e anunciou mais recursos para o setor e quer priorizar o combate à corrupção. Uma iniciativa fundamental é uma nova legislação que classifique a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo, com penas severas, muito mais severas. E você vai ver ainda nesta edição do NBR Notícias. A distribuição gratuita de medicamentos para a asma beneficiou 700 mil pessoas e diminuiu em 16% o número de internações pela doença. Copa das Confederações. Como está a recepção aos turistas nos aeroportos? E o trabalho dos 7 mil voluntários que estão ajudando o Brasil durante a Copa? O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu no Palácio do Planalto com governadores e prefeitos de todo o país nesta segunda-feira. Na abertura do encontro, a presidenta propôs a elaboração de um pacto nacional para a melhoria dos serviços públicos. Esse pacto reúne cinco temas. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e de lá, ao vivo, traz para a gente os detalhes. Carandina? Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, o primeiro pacto proposto pela presidenta Dilma Rousseff, a prefeitos e governadores que participaram da reunião, foi sobre responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade econômica e o controle da inflação. O primeiro pacto é pela responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. Este é um pacto perene de todos nós. Essa é uma dimensão especialmente importante no momento atual, quando a prolongada crise econômica mundial ainda castiga com volatilidade todas as nações. O segundo ponto foi sobre reforma política. A presidenta propôs que se discuta a possibilidade de convocar um plebiscito nacional, um plebiscito popular, que autorizaria a convocação, a criação de um sistema constituinte específico para a elaboração e discussão da reforma política. Esse tema, todos nós sabemos, já entrou e saiu da pauta do país por várias vezes. E é necessário que nós, ao percebermos que nas últimas décadas ele entrou e saiu várias vezes, tenhamos a iniciativa de romper o impasse. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. Devemos também dar prioridade ao combate à corrupção de forma ainda mais contundente do que já vem sendo feito em todas as esferas. Nesse sentido, uma iniciativa fundamental é uma nova legislação que classifique a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo, com penas severas, muito mais severas. O terceiro pacto proposto pela presidenta Dilma Rousseff foi na área da saúde. A presidenta disse que várias medidas vão ser tomadas para melhorar o atendimento à saúde no Brasil. Quero propor aos senhores e as senhoras acelerar os investimentos já contratados em hospitais, UPAs e unidades básicas de saúde. Por exemplo, ampliar também a adesão dos hospitais filantrópicos ao programa que troca dívidas por mais atendimentos. E incentivar a ida de médicos para as cidades que mais precisam e as regiões que mais precisam. Quando não houver a disponibilidade de médicos brasileiros, contrataremos profissionais estrangeiros para trabalhar com exclusividade no sistema único de saúde. O quarto ponto foi sobre transportes. A presidenta anunciou que vai fazer novas desonerações de impostos para baratear o custo da tarifa de transporte coletivo urbano e anunciou também mais investimentos para obras de mobilidade urbana. Estamos dispostos agora a ampliar a desoneração do pisco-fim sobre o óleo diesel dos ônibus e a energia elétrica consumida por metrôs e trens. Esse processo pode ser fortalecido pelos estados e os municípios com a desoneração de seus impostos. Além disso, decidi destinar mais 50 bilhões de reais para novos investimentos em obras de mobilidade urbana. Essa decisão é reflexo do pleito por melhoria do transporte coletivo no nosso país, onde as grandes cidades crescem e onde no passado houve a incorreta opção por não investir em metrôs. Ainda sobre transportes, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação do Conselho Nacional de Transporte Público que tem o objetivo de garantir mais transparência e maior participação popular na gestão dos sistemas de transporte. E o quinto pacto proposto pela presidenta Dilma Rousseff foi na área de educação. Nenhuma nação se desenvolve sem alfabetização na idade certa e sem creches para a população que mais precisa. Sem educação em tempo integral, sem ensino técnico profissionalizante, sem universidades de excelência, sem pesquisa, ciência e inovação. São condições essenciais para alcançar essas metas, a formação, a valorização e bons salários para os educadores. E isso exige recursos. Bem, antes dessa reunião com prefeitos e governadores, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes do MPL, Movimento Passe Livre, que é um movimento que luta por melhorias e pela gratuidade no transporte coletivo urbano. Depois da reunião, o ministro da cidade, Zagnaldo Ribeiro, que participou do encontro, fez um balanço, disse que esta foi a primeira de uma série de reuniões do governo federal com movimentos populares organizados. Anunciou também, informou também, que existem atualmente no Brasil 88 bilhões e 900 milhões de reais disponíveis para investimentos em obras de mobilidade urbana, deste total 30 bilhões já contratados. E, de acordo com o ministro, os problemas frequentes encontrados no transporte coletivo urbano nas cidades brasileiras se devem ao crescimento dessas cidades e ao fato de que este setor ficou 30 anos sem receber investimentos. Nós passamos mais de 30 anos sem investir em mobilidade urbana no país. Os instrumentos, inclusive, de planejamento, os organismos de planejamento foram desmobilizados no país. Esse pessoal, essa massa que trabalhava nessa área, passou a trabalhar em outros setores, porque não havia programação de investimento no país. Foi retomado esse programa de investimento agora. E o que se percebeu é que havia um baixo estoque de projetos no país. Então, um dos pontos que levou a essa demora foi exatamente a elaboração dos projetos, dos projetos para viabilizar esses contratos. Nós não podemos fazer uma contratação sem analisar projetos. Eu acho que essa manifestação, essas manifestações têm uma legitimidade muito grande e cabe a todos nós, não só políticos, mas toda a sociedade, fazer uma avaliação crítica desse momento que estamos vivendo, mas que vejo com otimismo. Porque acho que essas manifestações, elas são também uma oportunidade de avançarmos ainda mais naquilo que o país precisa ainda conquistar. Bem, no início da reunião com governadores e prefeitos, a presidenta Dilma Rousseff voltou a dizer que manifestações populares são próprias da democracia, disse que o governo está atento e ouvindo as reivindicações dos manifestantes, mas voltou a condenar atos de violência e colocou o governo à disposição dos prefeitos e dos governadores para coibir atos de violência. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. E o programa Café com a Presidenta desta segunda-feira foi sobre o pronunciamento à nação feito na última sexta-feira. A presidenta disse que o governo está ouvindo as vozes democráticas que pedem mudança. Como presidenta, eu tenho a obrigação tanto de ouvir a voz das ruas como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. O Brasil lutou muito para se tornar um país democrático e também está lutando muito para se tornar um país mais justo. Não foi fácil chegar onde chegamos, como também não é fácil chegar onde desejam muitos dos que foram às ruas. Só tornaremos isso realidade se fortalecermos a democracia, o poder cidadão e os poderes da República. Precisamos oxigenar o nosso sistema político, encontrar mecanismos que tornem nossas instituições mais transparentes, mais resistentes aos malfeitos e, acima de tudo, mais permeáveis à influência da sociedade. É a cidadania e não o poder econômico quem deve ser ouvido em primeiro lugar. O programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo no ensino superior, registrou até agora mais de 192 mil inscrições. A data limite para se cadastrar é amanhã, dia 25. Cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Para este semestre, serão ofertadas mais de 90 mil bolsas. O resultado da primeira chamada será na sexta-feira, 28 de junho. E a inscrição deve ser feita no site do ProUni. E os estudantes selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm até amanhã para fazer a matrícula. O estudante deve verificar na instituição de ensino que o convocou os procedimentos necessários. Quem não fizer a matrícula perde a vaga. A segunda chamada para o SISU será em 1º de julho. As empresas têm até o dia 28 de junho para entregar a declaração de imposto de renda. Todas as pessoas jurídicas estão obrigadas a apresentar a declaração. O programa gerador do imposto de renda está no site da Receita Federal. A expectativa é de que as informações superem a marca de 1,5 milhão de declarações. Um acordo fechado hoje vai permitir que os pescadores brasileiros possam retirar a carteira profissional e entregar documentos para inscrição no Registro Geral da Pesca, nos sindicatos filiados de seis estados brasileiros. O objetivo é facilitar a vida do pescador e a ideia é expandir a ação em todo o país. O Brasil tem hoje mais de um milhão de pescadores profissionais cadastrados no Ministério da Pesca e Aquicultura. A carteira permite que esses trabalhadores tenham acesso a microcrédito, a programas sociais do governo federal e ao seguro-desemprego, que é pago na época do defeso, período em que a pesca é proibida para permitir a reprodução dos peixes. Para dar maior garantia aos pescadores do país e evitar fraudes como, por exemplo, no recebimento do seguro-defeso, o Ministério da Pesca está fazendo o recadastramento de todos os pescadores profissionais e trocando as antigas carteiras plastificadas por um cartão permanente. Ele não vai ficar mais dependendo de ter que renovar isso de dois em dois anos. Para um pescador que mora em áreas remotas da Amazônia, isso é tudo. Ele vai ter todos os seus benefícios sociais com uma carteira, que será como a carteira de identidade, em que vai ter para sempre a sua validade. E para facilitar a vida dos pescadores, evitando que eles precisem se deslocar grandes distâncias até uma Superintendência Federal da Pesca, um acordo de cooperação, foi assinado nesta segunda-feira entre o Ministério da Pesca e sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários, do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Piauí e Santa Catarina. A ideia é que os pescadores possam entregar documentos para inscrição no Registro Geral da Pesca e retirar a carteira profissional no sindicato mais próximo. O sindicato vai fazer contato com ele, vai dar a relação de documento, vai selecionar o documento e agendar com ele dentro das suas possibilidades. À medida que chega na pescaria, ele vai lá no sindicato e faz o seu credenciamento. As entidades, assim, acordadas com o Ministério da Pesca e Aquicultura, elas são corresponsáveis pelas informações que elas fornecem dos pescadores. Então, ou seja, a responsabilidade é muito maior e caso haja qualquer irregularidade, essas entidades também vão ser responsabilizadas. O imposto de importação de alguns tipos de feijão foi reduzido de 10% para zero. A medida que entra em vigor hoje é da Câmara de Comércio Exterior. O principal objetivo é reduzir o preço do produto, facilitar a compra por outros países e aumentar a oferta de feijão no mercado brasileiro. A medida não contempla o feijão branco. Há um ano, três medicamentos para asma são oferecidos de graça por meio do programa Farmácia Popular. Iniciativa que já beneficiou mais de 700 mil pessoas, como o estudante Lucas Vieira. A primeira crise de asma do Lucas foi aos quatro anos de idade. A mãe do menino, agora com 13 anos, conta que ele precisou ficar oito dias internado. Ficou com falta de ar, não conseguia respirar, não conseguia falar e ficava só me olhando, tentando respirar. Aí foi quando tinha uma vizinha aqui que era enfermeira e eu fui conversar com ela. Ela falou, leva ele para o hospital porque ele está em crise de asma. O Lucas, que também sofre de alergia e rinite, precisa tomar remédios de uso contínuo para a asma, além do indicado para os momentos de crise da doença, que segundo o Ministério da Saúde, está entre as principais causas de internações entre as crianças. Há cerca de um ano, o Lucas recebe gratuitamente os medicamentos para a asma, pelo programa Farmácia Popular. Lá no hospital, lá tem a farmácia, então já pega a receita, os documentos dele, já pega, sempre tem. Para receber os medicamentos, basta apresentar CPF, documento de identidade e a receita médica, em uma das mais de 25 mil drogarias participantes do programa Farmácia Popular em todo o país. Em um ano, 700 mil pessoas foram beneficiadas e aumentou em três vezes o acesso aos medicamentos para a asma. Todo mês a gente comprava 190, 200 reais de medicação e às vezes a medicação que ele usava um mês, que ele tinha uma crise no outro, não adiantava usar, tinha que ter outra medicação. Aí depois que a gente pegou, a gente não gasta nada, né? A distribuição dos medicamentos no programa Farmácia Popular diminuiu em 16% o número de internações causadas pela asma, o que representou uma economia de 10 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde. Agora, na casa do Lucas, com os medicamentos garantidos, os cuidados são para manter a asma sobre controle. Não ficar com a cachorra, não ficar descasso e usar a blusa de frio. No final da reunião com governadores e prefeitos agora há pouco no Palácio do Planalto, ministros anunciaram uma série de ações acordadas durante o encontro para a melhoria dos serviços públicos. O repórter Paulo Lassalves está no Palácio do Planalto e traz para a gente mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff também deve se reunir, ainda nesta semana, com os presidentes da Câmara e do Senado, além do Supremo Tribunal Federal, e receber aqui no Palácio representantes dos movimentos sociais. Como muitas dessas propostas passam pelo Congresso Nacional, o Legislativo passa a ter um importante papel neste momento. Duas propostas que passam pelo Congresso Nacional são o plebiscito popular e a convocação de uma Assembleia Constituinte para discutir a reforma política. Estas propostas também vão ser elaboradas pelos grupos de trabalho e já existem duas datas simbólicas sugeridas, 7 de setembro e 15 de novembro. Como a interlocução entre o Executivo e o Congresso Nacional tem que ser cada vez mais melhorada, a partir de agora, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvat, disse que essa comunicação tem de se intensificar para chegar a um consenso. Estes cinco pontos pactuados entre governo, federal, governadores e prefeitos, vários destes assuntos dependem de tramitação e deliberação do poder legislativo. Portanto, a partir da posição tomada em nome das três esferas do Executivo brasileiro, federal, estadual e municipal, nós vamos ter agora toda uma tratativa, uma relação junto aos nossos congressistas, deputados e senadores para podermos dar concretude àquilo que foi explicitado e pactuado. A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvat, também afirmou que a comunicação com os movimentos sociais vai ser intensificada a partir de agora. Renata? Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo. A procura por viagens de avião dentro do Brasil cresceu 5% em maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o transporte aéreo internacional registrou aumento de 5% na demanda e mais de 8% na procura no mês de maio. Os números também se referem ao mesmo período de 2012. O aeroporto é a porta de entrada de turistas estrangeiros. E para receber bem o torcedor durante a Copa das Confederações, tudo deve estar funcionando. Só o programa Brasil Voluntário treinou 7 mil pessoas para trabalhar durante os jogos. Brasil, a pátria de chuteiras. Tornar o aeroporto um espaço para bem receber os turistas. Expor a beleza do artesanato regional é uma dessas ações. Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro recebem mostras com trabalhos de artistas de cada estado. E há outras ideias para incentivar os turistas a voltar ao país. Assim que chega no aeroporto, o turista dá logo de cara com o mundo da Copa. Aqui no aeroporto internacional Tom Jobim, a sinalização ajuda a localizar, por exemplo, os pontos de ônibus e táxi. E os balcões de informação contam com voluntários capacitados para resolver as dúvidas dos visitantes. Eles ainda procuram a gente para perguntar qual é o melhor ponto que eles devem descer no ônibus ou se vão até o ponto final. Mas assim, com tudo, com muita alegria, com muita expectativa. Este turista inglês já garantiu as entradas para os jogos. Chegamos, viu, tinha algumas marcas de copa no chão, então a gente seguiu essas para o ponto de transporte. E essa venezuelana conta os dias para voltar ao país no Mundial do ano que vem. Se Deus quer, espero venir com a minha família e poder disfrutar um pouco mais de rir e conhecer. É, e em Salvador, muita alegria na hora de receber o turista. Quem conferiu de perto foi o repórter João Pedro Neto. Abre alas que lá vem o turista. Quem chega ao aeroporto de Salvador em época de Copa das Confederações e São João tem uma recepção e tanto. Para mostrar o que é que a Bahia tem, um trio nordestino e baianas a caráter recebem os visitantes já no desembarque. Passar alegria para as pessoas que estão chegando, às vezes chega assim, cansadinha, desanimada, mas quando chega toda a energia da Bahia, está aqui com as baianas. Uma forma descontraída de atrair o turista logo na chegada. Ah, muito bom. Acho que o Brasil inteiro devia ter o exemplo da Bahia e devia a cidade estar em festa, como aqui está o aeroporto. Para receber bem os visitantes que vêm à Bahia, muitas pessoas que trabalham com turismo investiram na qualificação profissional e fizeram cursos de línguas estrangeiras e recepção de turistas. Cerca de 5 mil profissionais, como comerciantes, baianas e guias turísticos, se capacitaram para a Copa das Confederações em Salvador. Como a baiana Simone Souza, que com seu charme dá dicas para quem quer conhecer melhor o Centro Histórico de Salvador. Eu participei de um curso para poder, como se chegar mais ao turismo, ao turista. Então foi um curso de relações públicas, então eu para recepcionar o turista, eu tive que fazer esse curso de qualificação ao turismo. A guia de turismo Silvana Reus também investiu na qualificação. Ela fez cursos de inglês e espanhol pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego para a Copa de 2014. Uma gama de idiomas que faz com que esse suporte venha atender todo o público que visite o estado da Bahia e que visite Salvador. Para ela, os grandes eventos representam uma oportunidade para quem trabalha na área. Certamente para a Copa do Mundo nós seremos mais qualificados, até porque atualmente nós estamos com uma nova turma de inglês e espanhol. Hello, welcome to Salvador. Reduzir a emissão de gases, produzir mais alimentos orgânicos, aumentar a coleta seletiva. Ações de sustentabilidade que vão ser intensificadas nas cidades que vão receber a Copa do Mundo. Todos os dias, 5 milhões de toneladas de lixo são produzidas pelos moradores do Rio de Janeiro. Desse total, quase 2 mil toneladas poderiam ser recicladas. Para estimular a coleta seletiva, 22 milhões de reais estão sendo aplicados para a construção de seis centrais de triagem, capacitação de catadores e investimentos em equipamentos para as cooperativas. O projeto faz parte de um programa voltado para as 12 cidades-sedes da Copa do Mundo e conta com o apoio do BNDES. É uma linha onde o BNDES tem parte do investimento dela voltado para a criação de infraestruturas centrais e mais capacitação da mão de obra dos catadores e uma contrapartida do município do Rio com a expansão da frota, bem como contratação dos garis empenhados nessa atividade. A cooperativa Associação Beneficiente Padre Navarro é uma das entidades que participam da coleta seletiva de lixo no Rio. Aqui, os catadores separam plástico, papel e latinhas. Durante 17 anos, Valdemir trabalhou como catador e hoje ajuda os colegas a pesar os materiais coletados. No lixo, ele enxergou matéria-prima para peças de artesanato e se conscientizou sobre a importância da separação dos resíduos. Hoje é o que eu estou pensando mais, né? Eu não tinha essa noção toda. Agora é o que eu estou pensando. Eu uso, por exemplo, eu ponho papel na mão, eu nunca jogo no chão, eu sempre jogo em depósito de lixo. Trabalham na cooperativa 40 pessoas de várias comunidades que processam entre 70 e 90 toneladas de material reciclável por mês. Uma oportunidade para trabalhar e ajudar a preservar a natureza. A gente está tirando o lixo da rua e reaproveitando. E para mim também, né? Ganhar o pão de cada dia, não estar parada, né? Vem se distraindo. E nesta segunda-feira, a ministra do Meio Ambiente esteve no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, e falou sobre ações de sustentabilidade para a Copa, como ampliar o ecoturismo, reduzir a emissão de gases de efeito estufa e incentivar a coleta seletiva. É uma agenda que, na verdade, tem como oportunidade a Copa, mas ela abre um espaço muito mais abrangente para você ir além da Copa. Então, tem a questão das Olimpíadas e tem um legado, a gente pode falar de um legado, de influenciar mudanças desde a comida, da agricultura orgânica, até a questão da reciclagem com a inclusão dos catadores, como está sendo feito aqui na cidade do Rio de Janeiro e em todas as cidades. Essa é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fica por aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fica por aqui na NBR, a TV do Governo Federal.